Fábio Braga Às vezes eu fico pensando Enquanto estou longe de ti Então eu me vejo chorando Por não ter você aqui Lembro dos nossos abraços Quando eu me despedi Você chorou nos meus braços Chorando me disse assim Eu te amo Eu te quero Por de sossegado Amor eu te espero Eu te amo Eu te quero Por de sossegado Amor eu te espero Aí pretinho Essa aqui é pra você Meu patrão Ei paixão As vezes eu fico pensando Por quanto estou longe de ti Então eu me vejo chorando Por não ter você aqui Lembro dos nossos abraços Quando eu me despedi Você chorou nos meus braços Jorando me disse assim Eu te amo Eu te quero Por de sossegado Amor eu te espero Eu te amo Eu te quero Vou te sossegado Amor eu te espero Eu te amo Eu te amo Eu te amo Amém.